Salve, galera do PVT! Estamos aqui no Team Nogueira, uma das figuras mais polêmicas do Tooth Brasil. Eric é um barracinho. Eric, conta pra nós como começaram aquelas brincadeiras lá, que você é sempre o pivô, você tá sempre no meio das doideiras todas. Como é que começaram essas brincadeiras? Eu não comecei, o Timber Doom começou o Viscardi imitando eu, enfrentando o Minotauro e o Timber Doom pegando o meu soldado Patulino. Então, eu tenho que responder por isso. Ah, teve que dar a resposta, né? E como é que você vê hoje em dia a equipe? Você chegou aqui há quanto tempo? Fala um pouquinho da sua história resumidamente no Wrestling. Pra quem não te conhece, os fãs hoje em dia vêm você lá e muita gente não sabe do teu histórico. Fala um pouquinho do teu histórico no Wrestling. Como, o que o seu apelido é Capitão América? Fala um pouquinho pra gente. Como chegou aqui? Primeiro no Wrestling. Como, qual é que você fez no Wrestling? Ah! O que você fez no Wrestling? Claro, claro, tá bom. Eu ganhei Nacionais na Universidade três vezes e também eu era capital do exército e ganhou o torneio de forças, armas, sete vezes. E também eu treinei... Henrique Serrudo. Mentor de Henrique Serrudo, medalha de ouro em nossas Olimpíadas e agora ele tá treinando MMA também. Fez três lutas e venceu os três. Três lutas e três e zero eu tava com ele, o corner dele pro último dois. Boa! E aqui? Como você chegou aqui, Eric? Chegou aqui porque... Há dois anos atrás, Militaro precisava de um treinador de Wrestling para o seu combate na UFC Rio contra Brendan Shaw. E chegou aqui para treinar só pra essa luta, mas ele gostou de eu e o resto é história. E você gosta dele, você ama o Brasil e ficou. Claro, eu amo o Brasil, Tim Nogueira, as mulheres, a praia, tudo. E você decidiu ficar e morar, já tá há quanto tempo aqui agora? Em agosto, quase dois anos. Quase dois anos. Quem são os maiores talentos que você viu aqui no Tim Nogueira? Boa! Há muitos talentosos, há ídolos como Anderson Silva, Minotauro, Minotauro, Erick Silva. Mas, nos basteadores, há muitos lutadores crescendo. Querem ser o mesmo... Porque todo mundo aqui, com certeza, o objetivo é ser campeão da UFC. Então, há muita gente aqui, lutadores como Jones, Belarinho... A gente sabe, Erick Silva fez chão, né? Agora chegou o Bradoc e o Toquinho também, né? Ah, o Toquinho, ele é muito... Gosto treinando com ele porque ele é muito perigoso. Perigoso. E, Erick, você disse uma vez pra mim que o brasileiro, como tem muito hábito, né? Mais o treino de jiu-jitsu, às vezes, fala uma certa preguiça no treino de wrestling. Você já fica... Você entende o que eu falo? Não. Às vezes, os brasileiros ficam meio loucos para treinar wrestling. Ah, o arte é suave. Então, antes, eu quero dizer... Como você vê isso agora? Os caras estão treinando mais, eles estão participando em sua classe? Como você sente? Não, com certeza, jiu-jitsu é muito importante para a MMA, mas o arte de wrestling, claro, todo mundo está aprendendo porque muitos wrestlers são campeões da UFC. Você... Você está aqui pra isso. E eu estou aqui para ninguém perder contra esses wrestlers. Eu quero que... Eu preciso... Eu quero... Meu sonho é oito lutadores de Team Nogueira, campeões da UFC. E... E... O teu sonho é não ver mais os wrestlers derrubando os brasileiros também, aqui do Team Nogueira? Não. Eu gosto do Sprawl & Brawl. Ou... Ele entra, eu pontua. Eu entra, eu pontua. Isso é meu conceito. Conceito. E agora, para terminar, dá uma mensagem para a galera do Team Verdun. Depois que passou tudo, a gente sabe que a história não terminou. Eu ouvi dizer que tem um episódio do sequestro que vai ao ar ainda. Eles te sequestram fora do evento. Dá uma mensagem para o Team Verdun aí final, depois de ter acabado o evento. É... Eu não quero falar muito porque... Há três semanas... Falta três semanas mais... E ele quer repostar... De minha pegadinha... De bomba de xeradinha. Então... Eu quero falar muito mais... O meu posto vai ser oito de junho. Quando Minotauro luta... Luta contra Fabricio Verdun. Aí... Vamos... Vencer e... Estamos preparando para guerra e vengança.